Desejos e menina Como eu fui te perder Não consigo entender Ficou triste o meu olhar Já nem tento mais me encontrar Só no especial Foi que eu te encontrei Me encantei com você Me chamando para te amar E eu te amei Eu te amei E agora eu não consigo Sem pensar em você O seu amor Irmão Pra sempre em meu viver E não sai nunca mais E agora eu não vou contar de mim Por onde andava eu sei Que não venho mais te ver daqui Vem ao menos me falar Que voltou pra relembrar Do amor que a gente tem Eu não deixo mais você fugir Vem E eu te amei Eu te amei Eu quero ouvir Eu não consigo mais Eu não consigo mais ficar sem vocês Eu quero te amar Eu quero te amar Eu te amei 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 Eu te amei